Caros compatriotas, o Covid-19 é uma doença altamente contagiosa, declarada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde, por ter uma alta taxa de morbilidade e pelo seu enorme impacto social e econômico negativo em todo o mundo. O nosso país registou até 23 de março os primeiros três casos positivos da doença, sendo todos angolanos provenientes do exterior, podendo-se assim considerar, como casos autótonos, o que pode levar à propagação rápida e exponencial da doença. Não obstante o facto de o número de positivos ser ainda reduzido, sendo importante que aprendamos com os erros dos outros, é recomendável que sejam tomadas, com a antecipação requerida, um conjunto de medidas extraordinárias e urgentes. O sucesso no controle da propagação da pandemia em Angola implica não só uma resposta rápida e adequada dos serviços de saúde, mas também o consentimento de sacrifícios por parte de todos os cidadãos que ficam assim limitados nos seus direitos e na sua vida social e profissional. Considerando que a emergência em saúde pública se caracteriza como uma situação que demanda um emprego urgente de medidas excepcionais de prevenção, de controle e de contenção de riscos à saúde pública, com vista a evitar no máximo possível o alastramento da pandemia e as graves consequências que lhe são associadas, consultado o Conselho da República e ouvida a Assembleia Nacional, nos termos dos poderes que me são conferidos pela Constituição da República de Angola, declaro o estado de emergência que entra em vigor às zero horas do dia 27 de março do corrente ano.